A cidade da vaquejada, hoje nós estamos na capital Porto Velho e vamos em busca do parque de vaquejada aqui da capital, tá? Então fica com a gente aí que o vídeo de hoje é aonde é o parque de vaquejada da capital Porto Velho. Bom gente, estamos em busca, estamos saindo agora para ver se a gente acha o parque e segundo informações é próximo ao aeroporto. Acompanha aí e segue a gente aí. Estamos realmente no parque de vaquejada em Porto Velho, só que o parque está fechado e a gente não achou ainda o proprietário do parque para entrar e filmar melhor para vocês. A gente vai fazer uma filmagem somente da área da vaquejada. Então fica aí o registro do parque de vaquejada de Porto Velho. E bem na hora que a gente está filmando o parque, olha aí gente, olha a passagem aí do avião para pousar no aeroporto internacional de Porto Velho. Bacana, né? Mas estava fechado e a gente já estava indo embora quando apareceu uma pessoa lá e deixou a gente entrar. Então vamos lá para o Vado 27 e vamos conhecer o Parque de Perto agora. Está com 25 anos? 25 anos. Deixou para ir ver mais dez, né? É filha do... Do Dec Forcash. De Bech Forcash, né? Olha aí, a filha do Dec Forcash com 25 anos de idade, olha que benção. Olha aí, minha irmã. Tá com cinco meses? Tá com cinco meses? É. Mas já tá... Tá mexida, tá montada. Já tá montada, entendeu? Só não botei de boi, porque tudo melhor é de rede. Você corta também? Como não? Tá bom. Casca de ferro. Rapaz. É igual, né? Não é, não. Não? Bom, gente. Bom, gente. Esse aqui é o parque de vaquejada. A gente conheceu alguns amigos aí. Já marquei uma visita, né? Pra ele receber a gente. Que tem uns cavalos maravilhosos aí. Vai mostrar alguns. E a gente vai bater um papo e vai marcar um treino. Pra gente mostrar pra vocês aqui em Rondônia. Como é que tá se comportando a vaquejada. Tá bom? Então, graças a Deus, achamos o portão aberto ali. Entramos. O homem recebeu a gente bem. Demais. E é isso aí, comunidade da vaquejada. Então, acompanha a gente. Compartilha, tá? Que vai ter muita surpresa aí. Aqui em Rondônia, realmente descobrimos a vaquejada e o potencial que a vaquejada tem aqui em Rondônia. Então, segue a gente. Dá o seu like. Compartilha. E não perca, né? Os próximos episódios aí dessa grande descoberta que são os parques de vaquejada aqui de Rondônia, tá? Aqui Alex, do Vaquejada em Foco. E fica com Deus. Tá bom, comunidade? É isso aí. Bom, gente. Aqui nós estamos saindo agora do parque, né? Aqui de Porto Velho. E ficamos felizes porque achamos o parque. Estamos dentro da propriedade aqui, ó. O Arthur tá filmando aí. A gente tá no volante. E a gente ficou muito feliz. Ficou bem recebidos. E a gente vai voltar, né? Vai ter uma... Vai ter um treino aqui. E a gente vai... Vai vir, né? Participar do treino. Vai ser maravilhoso, né? Encontramos aqui neto do Roland Jack e cavalos de renome, né? Então... Acompanha a gente aí. Acompanha a gente que vai ter novidades. Estamos saindo, né? É um acesso meio difícil. Mas... Fica dentro do parque de exposição de Porto Velho a pista. Então, é muito show. É muito legal. Tô passando agora no trevo do roque, né? Tem um trevo bem famoso aqui no Porto Velho, né? Na capital muito velho. E... E... Já... Foi destino a saída que... Ainda tá uns 6 quilômetros ainda da... Pra gente pegar definitivo. A Bianca estava voltando. Vamos dentro da capital ainda. Passando agora pelo posto. Do Exército, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é um quartel do Exército do Porto Velho. Eu acho que... Vamos lá. Agora... A gente que vem agora... A gente vai lá assim. Quando chegar perto, a gente já... O que viu pra vocês. E... Chegando cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.